Grand Cursos Online é bom em 2020? Olha, vou te falar uma coisa, direto a galera me manda essa pergunta lá no blog e também aqui no canal. Inclusive, eu já gravei um vídeo dando a minha opinião sobre a qualidade desse curso, mas esse vídeo acabou ficando desatualizado porque o Grand Cursos lançou algumas novidades recentemente e aí eu decidi gravar esse vídeo novo, beleza? E nesse vídeo eu vou revelar para você, sem enrolação e sem esconder nada, quais são os pontos positivos, os pontos negativos e também vou dizer qual é, na minha opinião, o grande diferencial do Grand Cursos na atualidade. E é claro, também vou dar a minha opinião sincera sobre a qualidade do curso. E tem mais, no final eu vou mostrar como você pode ter acesso hoje mesmo a cupons de desconto do Grand Cursos, beleza? Então bora lá, chega de conversa e vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. Então vamos lá, a pergunta é, Grand Cursos Online é bom em 2020? Olha só, lá no começo do vídeo eu falei que ia direto ao ponto, sem enrolação e é isso que eu vou fazer agora porque tem uns caras que são apressados, os caras vão lá no comentário e me xingam e falam Guilherme, para de enrolar, estou cheio de coisa para estudar, não fica enrolando não, vai direto ao ponto. Beleza, se você é um desses apressadinhos, já vou te responder. Está aqui, o primeiro tópico que é, resposta rápida. Se o Grand Cursos Online, na minha opinião, é bom, melhor, mais do que isso, é um dos melhores cursos online para concursos de 2020, essa é a minha opinião, beleza? Então, pronto, era só isso que você queria saber? Já vou deixar o link aqui na descrição, você já clica lá, já vai direto para o site do Grand Cursos e aí você já escolhe o seu curso ou sua assinatura e pronto. Agora, eu recomendo fortemente que você continue aqui comigo no vídeo porque eu vou passar informações muito importantes que você deveria saber antes de comprar um curso do Grand Cursos. E outra coisa, também vou revelar como você pode conseguir cupom de desconto no Grand Cursos hoje mesmo, beleza? Então, continuando, já falei a resposta rápida, a resposta é sim, o Grand Cursos é bom. Então, agora eu vou fazer uma avaliação mais completa, beleza? Eu vou começar falando os pontos positivos do Grand Cursos. Então, vamos lá, quais são, Guilherme? Está aqui, tudo organizadinho aqui para você não se perder, beleza? Primeiro ponto positivo, qualidade dos materiais. Na minha opinião, o Grand Cursos Online oferece bons materiais tanto em PDF quanto em videoaulas. Já li vários PDFs, já assisti a vários videoaulas, inclusive neste ano, e eu te falo que são materiais realmente de muita qualidade, com toda a teoria explicada de forma simples, didática, descomplicada. Tanto o PDF quanto em videoaulas são completos, são autossuficientes. Você pode estudar por um ou por outro, que você já estará com tudo o que você precisa. Está tudo lá, beleza? Tem também muitas questões de concurso para você resolver. Enfim, são materiais realmente muito completos, atualizados e de muita qualidade, beleza? Continuando. Agora, outro ponto positivo. Garantia de complementação. O que é isso, Guilherme? Vamos lá. Isso significa que você tem a garantia de que se você comprar um curso hoje, antes do edital do seu concurso ter sido publicado, depois que o edital sair, eles vão atualizar o seu material para incluir as novas matérias que foram cobradas e que não estavam no seu material. E isso é muito importante, porque geralmente os cursos que são lançados antes dos editais, eles ficam desatualizados quando o edital é publicado, porque sempre tem uma coisinha a mais. Então, lá no Grand Cursos, eles fazem essa atualização e você não vai pagar mais nada por isso, beleza? Outro ponto positivo, qualidade dos professores. Os caras têm um time formado por profissionais muito experientes na área de concursos. Os caras sabem o que mais cai em prova, conhecem as bancas, outra coisa, sabem o caminho da aprovação, porque a maioria deles já foi aprovada em grandes concursos, inclusive nos primeiros lugares. Então, realmente são profissionais de alto nível e você está lá em boas mãos, porque são caras que realmente sabem ensinar a matéria de forma simples, didática, descomplicada, para qualquer pessoa entender, mesmo que odeie ou tenha dificuldade na matéria, beleza? Então, continuando, próximo ponto positivo aqui, Resultados Alcançados. Olha só, hoje em dia você vê muito curso fazer propaganda por aí, beleza? Mas poucos cursos têm resultados para mostrar. E o Grand Cursos Online é um deles. Tanto é que eles fazem questão de disponibilizar a lista dos alunos aprovados lá no site. Vou te mostrar essa lista aqui. Está aqui. Você vem no site do Grand Cursos, vai ter uma página só com os resultados divididos por ano e aqui você tem aprovados em 2019 e tal. Tem todas as aprovações, depois aprovados em 2018 e assim vai, beleza? Então, assim, é um curso tanto é que ele tem resultados que ele faz questão de mostrar no site. Já em outros cursos, não. Você vai lá no site, vai procurar, procurar, cadê os resultados? Seu resultado vai achar nada, porque os caras não tem o que mostrar. Então, na hora de você escolher um curso, procura saber se o curso realmente tem resultados. Propaganda, não passa com o curso, ninguém com o curso. O que no final das contas, no fim do dia, o que conta é se o curso aprova os alunos ou não. E nesse aspecto, o Grand Cursos está à prova e mostra a lista lá no site. Se você quiser conferir essa lista, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Outro ponto positivo do Grand Cursos, custo-benefício. Já fui concurseiro, já estive aí no seu lugar, sei o quanto é foda a gente conseguir grana para investir em cursos, investir em materiais, ainda tem que pagar viagem, inscrição, enfim. É muita grana e nem todo mundo tem dinheiro sobrando. Então, o Grand Cursos Online se destaca porque ele oferece cursos com alto padrão de qualidade, mas com preços mais acessíveis do que boa parte dos concorrentes. São cursos realmente mais baratos para que qualquer pessoa tenha condições de fazer um curso do Grand Cursos e competir em igualdade de condições com aqueles que têm mais dinheiro, com aqueles que investem em cursos mais caros, beleza? Então, outra coisa, você pode parcelar os cursos em até 2 vezes sem juros no cartão e sem comprometer o seu limite de crédito. Eles não vão debitar o valor total se você não tiver limite. O valor total do curso, por exemplo, 1.000, 1.500, se for esse valor total do seu curso, ou 500 reais, 300, que seja, não vão debitar tudo de uma vez, não. Se você dividir e não tiver limite, eles vão debitar mês a mês o valor de cada parcela e aí o seu limite não fica comprometido. Isso é importante porque nem todo mundo tem limite sobrando no cartão de crédito, beleza? Continuando. Banco de questões. Outro ponto positivo. Ao se tornar aluno do Grand Cursos, você vai ter acesso a um banco de questões de concurso online para você resolver. São mais de um milhão de questões que já estão lá disponíveis e os caras agora estão evoluindo, estão fazendo melhorias nesse banco de questões. Lá você vai conseguir resolver rapidamente questões separadas por filtro, por exemplo, separadas por matéria, disciplina, assunto, banca, carga, enfim. Tem uma porrada de filtro. É só você entrar lá e conferir, beleza? Então, ao se tornar aluno, você já vai ter acesso a esse banco com mais de um milhão de questões e resolver questões realmente faz a diferença, beleza? Continuando, outro ponto positivo do Grand Cursos, esse aqui, eu acho que você realmente deve olhar antes de comprar qualquer curso, é o Reclame Aqui. Eu acho que dificilmente você não sabe o que é o Reclame Aqui, mas é o maior site do Brasil de reclamações de consumidores. Então, uma ótima referência na hora de você fazer uma compra em qualquer empresa, inclusive cursos para concursos. Você consulta lá qual é a nota e qual é a reputação da empresa. E foi isso que eu fui fazer lá no Grand Cursos. Estou aqui no site do Reclame Aqui. Vou digitar aqui, ó, Grand Cursos. Então, tá aqui, apareceu o Grand Cursos Online. Eu vou colocar aqui, eles têm a divisão por ano, quer ver? Aqui, ó. Dos últimos seis meses, dos últimos doze meses, vou colocar aqui geral, para pegar desde o início até a data que esse vídeo está sendo gravado em 2020. Geral, tá aqui, ó. A reputação do Grand Cursos no Reclame Aqui é R.A.1000. O que é que é isso, Guilherme? É a reputação máxima, beleza? Tem a reputação boa, ótima e a R.A.1000. São as empresas que realmente conseguem atingir o melhor nível lá de reputação no Reclame Aqui. O Grand Cursos conseguiu esse nível. Outra coisa, nota 9.1 em 10. É uma das maiores notas em custos preparatórios para concursos. Isso mostra que o Grand Cursos respeita os consumidores, respeita você que está aí do lado. Se você tiver algum problema, os caras vão resolver rapidamente e está aqui a prova disso. Inclusive, eles já receberam um prêmio, se não me engano, duas vezes. Eles já foram premiados duas vezes no Reclame Aqui por respeitar você, consumidor, que está aí do outro lado. Tanto é que os caras respondem as reclamações, resolvem aqui. Olha o índice de solução absurda. Os caras resolveram 96% dos problemas e isso é um índice difícil de você ver por aí em outro curso. Por isso, esse para mim também é um ponto positivo do Grand Cursos. Beleza? Continuando, último ponto positivo, esse é o que eu mais gosto. Esse, para mim, você tem que levar em conta sempre. Não compra custos se não tiver garantia. Se o custo é bom mesmo, ele vai assumir o risco e vai te dar garantia. Que garantia é essa, Guilherme? Olha só, o Código de Defesa do Consumidor te dá uma garantia de 7 dias de produtos que você compra na internet. Você comprou qualquer coisa na internet, chegou lá na sua casa e tal, você tem até 7 dias para testar. Não gostou? Pede o cancelamento e os caras são obrigados a devolver o seu dinheiro. Só que o Grand Cursos Online não dá essa garantia só da lei. Ele foi além. Ele confia tanto na qualidade dos custos materiais que eles oferecem uma garantia que é garantir a satisfação do seu dinheiro de volta com prazo de 30 dias. Então, você pode ir lá hoje no site, comprar um curso ou fazer uma assinatura e testá-los por até 30 dias após a compra. Não gostou? Por qualquer motivo, não gostei, não me adaptei com o PDF, achei o professor chato, não achei a didática dele no saco, não gostei. Por qualquer motivo, não importa. Manda um e-mail lá para os caras que falam, velho, não gostei, está dentro do meu prazo, devolve meu dinheiro aí, que os caras vão devolver de verdade. Devolvem mesmo, sem burocracia, sem pegadinha, é só um e-mail e pronto, seu dinheiro de volta. Ou seja, o seu risco de pelo menos testar um curso do Grand Cursos é zero. Você não tem absolutamente nada a perder. E isso me deixa ainda mais tranquilo para te indicar esse curso, beleza? Então, vamos continuar. Mas olha só, nem tudo são flores. Não é um curso perfeito. Assim como qualquer outro curso, o Grand Cursos também tem pontos negativos. E um deles, o principal deles, que eu quero te falar, é em relação ao download das videoaulas. Olha só, quando você faz um curso, compra um curso do Grand Cursos ou faz uma assinatura, você tem direito de baixar todo o material em PDF para o seu computador. E aí, o material escrito é seu para sempre. Já com as videoaulas, você também tem direito de baixar, mas somente dentro do aplicativo do Grand Cursos. Então, você não consegue baixar os arquivos em vídeo para o seu computador, não. Você baixa eles para dentro do aplicativo, só que para acessar o aplicativo, você vai precisar fazer login lá como aluno. E aí, depois que vencer o prazo do seu acesso ao curso, você não consegue mais acessar o aplicativo, porque você vai perder esse login. Então, eu acho que o download das videoaulas deveria ser liberado para o computador, assim como o PDF, e não somente dentro do aplicativo. A vantagem é que lá no aplicativo, quando você baixa, você vai poder assistir as videoaulas offline. Mas eu acho que tinham que liberar para fazer o download para o computador, beleza? Então, fica aí esse puxão de orelha nos caras. Continuando, agora eu vou falar para você qual é, na minha opinião, o grande diferencial do Grand Cursos Online em 2020. Qual é, Guilherme? Fala logo! É a assinatura ilimitada, mais conhecida como Netflix dos concursos. Você paga um valor fixo e aí você tem acesso ilimitado a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site do Grand Cursos. São mais de 15 mil cursos. E também os novos cursos que forem lançados durante o prazo de validar a sua assinatura, que pode ser de um ou dois anos. Ou seja, você vai lá, faça a sua assinatura e fica tranquilo. Você pode prestar vários concursos, 3, 5, 10 concursos, que você não vai gastar com mais nada. E aí podem sair dezenas de editais que você não vai ter que colocar mais a mão no bolso para investir em cursos e materiais. Não! Você faz a assinatura e já tem acesso a tudo e não precisa gastar com mais nada. E a assinatura do Grand Cursos ilimitada, ela é uma das mais completas do mercado. Por quê? Porque não tem restrição, não tem asterisco, ela é ilimitada mesmo. Você vai ter acesso a cursos preparatórios para concursos de qualquer área e também inclui cursos para a OAB. Beleza? E tem mais. Agora em 2020, eles lançaram algumas novidades nessa assinatura. Eu não vou detalhar essas novidades aqui agora porque não é o assunto do vídeo. Eu vou fazer outro vídeo sobre a assinatura ilimitada 5.0 de 2020 do Grand Cursos. Mas só para te falar, elas já eram muito completas e eles ainda lançaram várias novidades em janeiro de 2020. Vou só te falar uma delas aqui. Uma novidade que eu gostei muito foi o Fernando Mesquita. Me falhou a memória aqui do nome. O Fernando Mesquita é um cara que já foi aprovado em mais de 14 concursos civil, militar, federal, estadual, de tudo quanto é área. Então, depois que ele conseguiu essas aprovações, o cara passou a se dedicar a ensinar a outras pessoas técnicas de estudo, de aprendizagem acelerada para você ser aprovado no menor, para você estudar da forma correta e ser aprovado no menor tempo possível. Inclusive, o cara tem um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos, se eu não me engano. E agora, ele passou a fazer parte da equipe do Grand Cursos e os alunos que são assinantes, eles vão ter acesso aos cursos para aprender técnicas de estudo testadas e comprovadas pelo Fernando Mesquita. Beleza? Então, quem é assinante não vai pagar nada mais. Essa é apenas uma das novidades. Mas, como eu disse, eu vou tratar disso em um vídeo separado. Beleza? Agora, a minha opinião. Diante de tudo que eu te mostrei aqui, não poderia ser outra. Na minha opinião, o Grand Cursos Online, sim, é bom em 2020. Mais do que isso, é um dos melhores cursos online para concursos da atualidade. E você pode comprar, recomendo, sem medo de errar. E lembre-se, se comprar, é difícil de acontecer, mas se você comprar e por qualquer motivo não ficar satisfeito, tem garantia. Pede o seu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Beleza? Então, se você também, agora, acha que o Grand Cursos é bom e quer experimentar pelo menos um curso ou uma assinatura, já clica no link aqui da descrição, já vai direto para o site oficial. Beleza? Ah, já ia me esquecendo aqui, a galera ia me xingar muito. E cupom de desconto, Guilherme? Quero economizar nesse negócio aí. Beleza? Vou te ajudar nisso. É o seguinte, eu criei uma lista VIP, que essa lista VIP, ela funciona por e-mail. Que, como é que é esse negócio aí de lista VIP, Guilherme? Tem que pagar quanto para fazer parte desse negócio aí? Falou que VIP é caro. Não, relaxa. A minha lista VIP é 100% gratuita. E você pode sair dela quando quiser. Depois que você entrar na minha lista VIP, você vai receber, em primeira mão, todos os cupons de desconto que eu consegui do Grand Cursos Online e também de outros cursos. Como que funciona essa lista? Todo dia eu corro atrás do cupom do Grand Cursos e de outros cursos. Eu encho o saco dos caras, eu tenho alguns contatos em alguns cursos. Enfim, fico pedindo lá, enchei no saco, pedindo cupom. Quando eu consigo, eu escrevo um e-mail, envio esse cupom em primeira mão para a minha lista VIP. E aí, a galera já está economizando uma boa grana, a galera tem me dado um retorno muito positivo, muita gente economizando, muita gente que não tinha condições de estar tendo acesso aos cursos, beleza? Então, se você quiser fazer parte dessa lista VIP, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ao clicar nesse link, você vai para uma página lá, você deixa seu nome, seu e-mail, clica no botãozinho lá, você entra para a minha lista VIP e hoje mesmo você já vai receber um cupom de desconto do Grand Cursos, beleza? Já vai começar a economizar hoje mesmo, tranquilo? E daqui para frente, sempre que eu conseguir um cupom, já sabe, te aviso em primeira mão, lista VIP 100% gratuita. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado, espero que tenha tirado a sua dúvida. Se eu te ajudei de alguma forma, agora eu te peço que você também me ajude, isso é simples, fácil e rápido de fazer. O que você tem que fazer? Clica no joinha, deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho